E nesse vídeo vamos falar com vocês o que a gente colocou de novidade aqui na mercearia, tá? Até porque a gente quebrou aqui a parede pra poder colocar produtos novos, tudo bem gente? Tudo jóia, exatamente. Outra coisa, já vou começar falando logo que novidade, quando a gente fala assim a gente assusta um pouco, né? Porque logo a gente que costumava colocar umas novidades aí sempre dava como joga. Sempre dá ruim, né? Vamos lá. Mas dessa vez vai dar certo, é umas novidades que faz sentido, tá? Mostra pra eles que a gente mudou ali. Gente, uma coisa que vocês pediram bastante pelos comentários, tá? Pra pegar esse expositor de salgadinhos aqui, que tava aqui, e virar ele pra cá. Então agora a gente virou, o pessoal que passa na rua consegue ver, consegue ter uma visão aqui mais clara dos salgadinhos. Antigamente ele ficava aqui nessa parede, então agora tá de frente. Inclusive, agradecer todo mundo que falou, né? O pessoal comentou bastante aí, falou, Jovem, muda-se do lugar. E realmente ficou melhor assim. Eu falei, não, não ia dar, muito grande, muito grande. Pegamos a fita e não é que deu? Deu, deu direitinho. Então vamos lá, gente, pelas coisas novas que a gente não tinha. Vamos começar aqui pelo café que tá na minha frente já, ó. Gente, o café, eu sempre falava com vocês, ó, o que mais vende é esse vermelho aqui, ó. É o principal da cidade. Só que reparem, tem um outro café na cidade também. E esse outro café da cidade é mais barato, ó, R$7,50. Esse daqui é R$9,50. Então dá uma diferença aí legal, de R$2,00. No grande, ó, R$14,80, R$18,50. Então, a gente tem um público, sim, desse café, que tá vendendo bastante dele, né, gente? Tá vendendo muito. O que que acontecia? Público fiel, a gente tinha muito desse café. E as pessoas que perguntavam se a gente tinha esse café, eles não levavam esse. Exatamente pela diferença de preço, que é muito grande. Então, aí a gente acabou colocando e deu certo, tá? Foi positivo aqui. Outra coisa, a gente ficou um bom tempo sem ter. Que é o açúcar de refinado, gente, ó, de 1kg. Faz muito tempo que a gente não tinha. Daí a gente falou, ó, falei, Caim, falei, Ingrid, vamos colocar um pouquinho, coloca a meia dúzia ali. Coloca só 6, pra gente poder já ir vendo, sentindo, ó. De 6 que veio, faz pouco tempo, ó. Vendeu 2, tá vendo? Então, tá indo super bem. Vendeu 2 de 6. Tá indo super bem, é uma coisa também que a gente não tinha. Ingrid, aqui também tem mais coisa, ó. Eu tô aqui olhando aqui já, ó. Gente, a gente vendia, tá? Adoçante aqui. Daí acabou, demorou bastante pra vender. Isso aí demora de vender, tá? Demora. É devagar, a gente já sabe disso. Aí o que acontece? Quando a gente vendia, a gente vendia a adociva e a gente chegou a vender também maratá. O pessoal sempre vinha querendo zero cal, zero cal, zero cal. E o zero cal é caro. A gente sabe disso, mas as pessoas procuram por essa marca. Então, a gente colocou, ó, duas unidades só, tá? Isso aí, a estratégia que a gente usou. Colocamos só duas. Só duas. Só pra ter. Porque o nosso objetivo, igual o Joab falou com essa obra aqui, é a gente procurar ter o máximo de produto que a gente pode. Procurar evitar perder venda. Mas de uma forma inteligente também, né? Porque, às vezes, a pessoa vem aqui e me pede um item que vem nada a ver. Ah lá, nem vou colocar. Mas, seguimos aí, Joab. Exatamente, gente. Outra novidade também é o leite em pó. Tá? O leite em pó ninho. A gente colocou aqui. Não teve venda ainda dele, tá? Mas tá bem exposto aqui, tá bonito. Eu acredito que vai vender sim. Tá? É uma outra coisa nova também. Vamos lá, gente. Vamos seguindo, vamos seguindo. Ó, chegando aqui. Já cheguei aqui na parte da vassoura. Chegou no sábado, tá, gente? Então, a gente fez um pedido de vassoura. Veio seis vassoura, seis rodo e seis pá, tá? Coisa que a gente não tinha, tá? Vai vender rápido? Não sei, tá? Acredito que vai vender devagar, mas não tem problema, tá? Isso é investimento mesmo. A gente já sabe, gente. Tem itens desses aqui que a gente vai mostrar pra vocês. De repente, pode ser que seja ruim de venda. Que demora demais de vender. Não tem problema. Eu tô investindo, tá? Eu tô bancando ali e eu quero ter esse produto aqui. Vocês vão ver que tem uns ali que é bem... Vocês vão ver aí. Olha lá, é isso. Tipo a vassoura. Tipo assim, é bom ter. Porque me incomodava, sim. De vez em quando, a gente tava perdendo venda. Mas eu não acho que é um item que vende muito, não. Vende devagar. Vende devagar. Mas é um item que a gente queria ter exatamente pra eu poder passar aquela visão de... Eu vou ali... Eu vou achar. Que eu vou achar. Então, se a gente começa a ficar perdendo umas vendinhas assim, as pessoas já começam a pensar assim, ah, eu não vou ali não, que ali não vai ter. Na verdade, a gente quer o outro tipo de pensamento. Eu vou ali, que ali vai ter. É palmito e cogumelo. Aqui tem novidade, né? E cogumelo. Gente, ó. Uma coisa aqui é o cogumelo. Esse aqui é o champignon. A gente não tinha. Agora a gente tem, tá? Outra coisa também é o palmito. É caro, é caro, gente. Palmito é caro mesmo. Mas sempre tem um cliente interessado. Não é toda hora. Não. Mas a gente quer ter. Quando o cliente vir, a gente quer ter. Igual a azeitona. A gente só trabalhava com uma. Ou era fatiado, ou era com caroço. Agora a gente tem as duas. Por quê? Parece uma coisa divina. Quando a gente tem só com caroço, só tem com caroço. Não tem a fatiada. Quando tinha só fatiada, só tem a fatiada. Não tem com caroço. Então assim, colocamos as duas. Então agora, o cliente vir querendo com caroço tem, querendo fatiada também tem. Mas, dois, quatro, seis. Seis. Exatamente. Conseguimos com a empresa Campo Bom, direto com eles, tá gente? Comprar seis. A mesma coisa foi o champignon também. Conseguimos comprar apenas seis. A gente fraciona esses itens, tá gente? A gente fraciona. Por quê? Não é coisa que vende toda hora. Não é assim, igual o feijão, arroz, óleo, que vende rapidão. Não, não é. Agora, vou mostrar pra vocês, tá? Um item que eu coloquei. Coloquei com medo, tá? Porque, tipo assim, eu sou cliente boa, né? Minha, sempre vem aqui. Sempre tava pedindo. Mas, eu fiquei meio assim, de colocar, mas validade longa. E é uma cliente boa. Colocou. Coloquei. Ó, gente, aqui também, vai na mesma história da azeitona, tá? Então, tem atum? Tem. A gente tinha sempre o atum ralado, mas aí, algumas clientes, uma cliente eu acho só. Uma cliente. Uma cliente, tá? Queria o atum em pedaços. Então, a gente conseguiu fracionar também em seis. Isso. E teremos agora o atum em pedaços, tá? Exato. Coisa que não tinha. Vocês reparem que ele é mais caro do que o outro. Exatamente. A probabilidade de eu vender, né? Eu vou continuar vendendo esse aqui. Eu acredito que o meu público tá acostumado a comprar o atum. Só que, no caso dele, eu peguei esse aqui. Vamos ver, né, gente? E aqui é duas marcas, gente. Ou é 88, ou é dessa marca aqui, ó. Gomes da Costa. Outras marcas, elas têm muita dificuldade de ser aceita aqui com a gente. Tem. Ó, mais novidade aí, que a gente não tinha um bom tempo, tá? Que é o molho inglês e o molho shoyu. A gente chegou a trabalhar com alguns outros aqui, algumas outras marcas, mas não foi tão bem naquela época. Daí a gente até desanimou de pegar. Isso, porque o nosso molho inglês, ele parecia aquela água lavada, suja. Era de uma marca ou outra marca aí que não deu bom. Eu não lembro a marca. Não foi legal. E esse aqui, ó, bem pretinho. E acredite, já? Já vendeu. Os dois. Quanto que a gente pegou desses aí, gente? Dois, quatro, cinco, pegamos meia dúzia de casa. Pegamos seis, gente. Por que pegamos seis, gente? Mesma história, sabe? A gente tá bancando, a gente tá colocando algo que não tá acostumado, com as vendas. Então, é devagar. A gente vai comprando devagar. Investimento. É o famoso investimento. Isso aí. Agora, aquela parte ali vai ficar... Nessa parte aqui, é uma parte que sempre tinha procura, tá? Inclusive, o João Santiago aí, da Silvana Santiago, sempre falava, João, vamos vender canjica branca. Não tinha canjica branca. Então, a gente pegou a canjica branca, gente. Com essa empresa, eu achei legal, porque eles conseguem fracionar dez unidades. O que acompanha a canjica branca aqui em Minas é um amendoim torrado. Então, compramos também dez amendoim torrado. Farinha de rosca. Sempre vem alguém procurar, mano. Principalmente pra fazer empanada, né? Sempre tinha gente que vinha. Sempre tem, mano. A gente nunca tinha. Você tá entendendo? E aí, agora... Agora tem. Tá? Então, a farinha de rosca tá aqui. A validade é longa. Veio dez, tá? Ervilha pra fazer sopa. O mineiro aqui gosta de fazer sopa com ervilha. Dez também, gente. Tá? Então, são algumas novidadezinhas. Outra também que a gente não tinha, tava com muita dificuldade de encontrar, foi a farinha de mandioca. A gente sempre achava a farinha de mandioca, mas que não era o que o povo tava acostumado. Isso aí. Outra coisa também bom pra você atentar, tá? É colocar a marca. A marca. O pessoal conhece. Exatamente. Tá? Aqui, vendia farinha de mandioca. Vendia. E aí, o que fazer sopa? Vendia pouco. Então, antigamente, a gente sempre tocou com medo de pegar com os fornecedores aqui e ser uma quantidade muito grande e sair pouco e vencer e aquilo tudo. Exatamente. Aí, o que a gente fazia? A gente ia lá na atacadista. Comprava. Antigamente. Aí, quando a gente chegava lá, a gente escolhia umas lá, que tava no precinho bom pra vender aqui. Só que, o que que acontece, Joao? Essa marca, o pessoal não conhecia aqui, gente. Aí, colocava na prateleira farinha de mandioca. Essa farinha de mandioca é boa? Se o cliente perguntar isso, é que ele não conhece a marca. Exatamente. Aí, eu virei pro Joao, naquele rolê que a gente deu no domingo, tá? Que a gente foi visitar. Gente, aquele rolê do domingo foi fundamental. E aí, a gente falou assim, vamos ver esse mercadinho no preço bom, bem longe da gente e tal. Vamos ver como é a situação. Aí, a gente reparou o quê? Vamos colocar a marca que o pessoal está acostumado, a marca que o pessoal conhece. Por quê? Porque a pessoa bate o olho na prateleira, opa, como isso, esse aqui eu tô acostumado. Vai lá e pega. Então, isso aqui ficou, ó. Ficou. Gente, em todo o mercadinho que a gente foi, tava chovendo o Campo Bom. Esse aqui também. Tava chovendo. Só Campo Bom, Campo Bom, Campo Bom. Falei, pronto, Ingrid. A gente já compra o feijão com os caras da Campo Bom, com a moça da Campo Bom. Então, vamos comprar lá com eles. Acabou, resolveu o problema. É a marca certa, gente. No preço certo. Uma quantidade também certa. Que veio 10 de cada ali, fantástico. Dessa vez, enquanto eu tô falando, a gente tá colocando os produtos novos, mas a gente tá bem atento na marca do produto, né? Porque a gente tá colocando, tipo, se querendo colocar é coisas que as pessoas estão acostumadas. Exatamente. Não fugindo de produto desconhecido, sabe? Exatamente. E ainda vamos agora pro feijão, tá? Que é também da Campo Bom, ó. A gente trouxe novidades aqui no feijão, tá? A gente trabalhava só com o vermelho, porque o vermelho é o principal aqui da região, é o que mais vende disparado. Depois vem o feijão preto. Então, agora a gente tem... Pegamos 10 unidades. A gente já vendeu, tá? Já vendeu. Ele é mais barato, ó. R$7,95. Tá vendo? R$7,95. O vermelho, R$8,99. Adivinha desses aqui qual que a gente tem a pior margem, gente? A margem mais baixa. Margem mais baixa? O vermelho. O vermelho. Ó, você vê. O mais caro é o que a gente menos ganha, gente. Aí agora a gente tem do preto. Tem o feijão carioca também, que a gente gosta de consumir. Aquele é o mais barato, ó. Além dele ser o mais barato, é o que deixa mais margem. Impressionante. E temos também o feijão branco. Aqui em Minas, o pessoal gosta bastante de fazer buchada, essas coisas, e eles vêm procurar o feijão branco. Não é sempre, não é toda hora, mas aparece, tá? Mas, no caso do feijão, tá? Já é conhecido que já vende muito. Aqui é quando o pessoal quer fazer uma coisa diferente. Esse aqui temos alguns públicos, que antigamente, igual eu tô te falando, antigamente a gente não tinha ele, porque não é naquela poucos clientes, mas como o feijão é um produto que a gente gosta de girar rápido, a gente se concentrava muito no preto, mas aí, preto não, a gente se concentrava muito no vermelho, mas aí começou a ter algumas procuras e tal, e poderia colocar pouco, a gente colocou um pouco do preto. Exatamente, gente. Isso aqui foi por causa da gente mesmo. Isso aqui é a gente mesmo, porque a gente gosta do carioca. A gente gosta do carioca, e aí dava pra pegar 10, é aquilo. Isso. Aproveitando também aqui, que tá bem na minha frente aqui, fazia tempo que não aparecia esse suco tornado de um litro. Gente, tem público aqui pra ele, tá? Tem. Ele é, um litro não, dois litros. Dois litros e, ó, é um real, tá? Então ele é concorrente aqui do Flash, só que é 50 centavos a menos. Isso mesmo. Então a gente conseguiu também. E gente, tem espaço na prateleira hoje. A gente, com espaço, a gente vai ampliando o nosso mix, tá? E isso tá refletindo nas vendas. Quantas vendas você tá perdendo agora, a gente, por dia? Gente. Diminuiu as perdas de vendas? Muito, muito. A gente já tava trabalhando em perdas de vendas quando a gente tava lá na nossa missária pequenininha. Estávamos reduzindo bastante, né? Então a gente tá procurando reduzir mais ainda. Exatamente. Parar de deixar dinheiro na mesa, né? Exatamente. Então vamos aqui pro arroz. Agora a gente tá sempre com um arroz também mais econômico, tá? A gente tem um arroz de qualidade, ou é o prato fino, ou é o Camil. E a gente sempre tem um mais barato também, que a gente gosta de vender arroz rápido. A gente já coloca um preço agressivo. Então sempre agora tem dois arrois. Pelo menos dois arrois a gente tá sempre tendo. Dois, às vezes tem até três. Então a gente aumentou a variedade de arroz. O que você acha disso aqui? Gente, isso aqui, eu acho que é a maior deixada de dinheiro na mesa nossa até agora. Porque, vou falar pra vocês, o que vende é uma barbaridade. E a gente tava só aqui em Albany, 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 Albany. Gente, todo IP, fala aí, pessoal. É R$1,99 o sabonete, o mais barato. Vende muito, gente. Muito. Porque aqui, muitas vezes eu não vendia pro cliente que queria levar o mais barato. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, eu falei pro Joate, lógico, esse aqui, financeiramente pra gente, era bem melhor, porque a gente conseguia preço pra comprar? Sim. Só que, a gente precisa ter uns desses aqui. Mais barato. O cliente, que não pegava sabonete comigo e começou a pegar. Exatamente. Então, olha só como ficou aqui em sabonetes, tá? A importância de ter uma pequena variedade, ó. Então a gente tem o flow do IP mais barato, e a gente tem fornecedor, galera, que vende a caixa num preço fantástico, dá pra colocar num preço legal. A gente tem o Albany, tem o Protex, e tem o Palmolive. Antigamente, a gente ficou um bom tempo trabalhando só com o Albany, um só. Então hoje tem o mais barato, tem o intermediário, tem o Protex, que é mais pra antibacteriana, aquelas coisas, e tem o Palmolive, que também é outra marca forte aqui na cidade. Então, vocês veem aí, como que é a importância da variedade. E pra ter variedade, tem que ter espaço. Exatamente. Um produto que a gente colocou aqui, tá? Que a gente não tinha, e olha, eu só pensei, por que eu não coloquei antes? Sucesso, gente. Olha só a diferença, vou mostrar pra vocês, tá? Top. esse aqui é o absorvente, que é com 8, tá? 3,95. Agora só, olha só esse daqui, com 16, 6,95. Então o cliente, olha aqui, olha aqui embaixo, sempre vai levar o grande. A maioria dos casos, a gente tá levando o grande. Depois que a gente colocou esses daqui, a gente só passou a vender esse, tá? Eu parei um pouco de vender esse, só que pra mim, tava bem melhor pra repor esse aqui. A única atividade desse é melhor. Bem melhor. Esse aqui, eu não tava conseguindo preço, por isso que eu até coloquei isso aqui pra fazer um teste, mas eu fiquei com medo, assim, de não vender e tal, mas ó, positivo. Sucesso, né? É isso aí. Aqui também na parte de desodorante, a gente sempre tá trazendo alguma coisa nova, trouxemos também o Rolon, gente, tá vendo? Tanto Scala 6,75, como Rexona. E a gente voltou também forte com o herbíssimo, que a gente tava, vende bem, tinha cliente, mas a gente tava meio que dormindo no ponto, então a gente tá forte com o herbíssimo agora também. A mesma coisa com o La Solan. Aí, mó tempão, a gente ficou só com o Bombril, só com o Bombril, tá? Porque a gente gostava de filtrar, tá, gente? A gente não gostava de abrir muito, não tinha espaço, não tinha grana também pra poder abrir a variedade. No caso do herbíssimo, o que que acontece? A gente tinha um pequeno erro de algumas coisas, quando mudava o valor. Sabe aquele item, quando ele muda o valor? O produto era vendido sempre por quatro e pouco. E de repente, esse produto muda de valor. Aumentou, né? Aí você fica com receio de colocar, porque o produto, você de repente começa a achar que você não tá achando mais preço. Então aí, o produto já tinha mudado pra cinco e pouco, né? Tão voltando. O produto já tinha mudado há muito tempo pra cinco e pouco, e a gente ficou um pouco com receio. Porque se colocar, você teria que colocar nesse valor. Então o que que aconteceu? A gente começou a ficar sem. Ficar sem, a gente começou a ficar o quê? Ficar sem é a pior opção de todas, gente. Porque você não vende produto. Exatamente. Então eu falei pro Jovem, a gente não tá conseguindo deixar aquele preço mais, vamos colocar pra poder vender o preço que o pessoal tá vendendo. E as de vinha. Tá vendendo muito, muito. Porque o pessoal já tá acostumado, já sabe que subiu o preço, tá? Então aconteceu isso aqui. Aqui também, sempre vinha alguém pedindo um óleo, um óleo hidratante. Aí a gente conseguiu essa loção aqui, três unidades só, tá gente? Porque a procura não é tão grande, a procura é pequena. Então a gente coloca três unidades, deixa ali, que se alguém aparecer vai ter. É mais ou menos essa lógica. Tava falando aqui em relação ao Assolan e a Bombril. Olha só a diferença de valor, é um real. Então assim, a maioria das vendas nossas aqui é a Bombril, 90%. mas tem o mais baratinho ali, também tem um público que gosta do mais barato. Isso aí. Tá vendendo também. Com o espaço, né gente, sobrando aí, eu coloquei esse IP aqui, ó. Água sanitária. Essa água sanitária, tá? Ela é um pouquinho mais cara, vocês reparam, do que a outra aqui, gente. No mercado tá... Então gente, voltando aqui, tá? Então a Ingrid quis colocar também uma água sanitária, um pouquinho mais de marca, sabe? Porque a gente trabalha com essa linha aqui da Limpado, que era mais barato. Daí a gente colocou aqui da IP também, uma quantidadezinha aqui, pra fazer um teste. Eu acho que ainda não vendeu, mas vamos ver. Às vezes o pessoal quer uma marca um pouquinho mais, mais famosa, né Ingrid? Mais conhecida. Eu consegui preço pra ela, né? Tu tá sendo pra ela dar certo, porque em termos de lucratividade, ela tá muito top. Pra mim, eu tô conseguindo vender ela no preço, que aqui tá num preço bom, assim, né? Referente aos concorrentes que trabalham com essa marca. Exatamente. Agora vamos pra um sucesso absoluto aí, líder. Monstro nas vendas, olha só. Esse Downing grandão, gente. O que vende é uma barbaridade, ó. Ó. Então a gente tá vendendo aqui a um litro e meio de Downing, tá, ó. R$26,50, tá? Com o espaço, deu pra gente fazer isso, ó. Vendo três, seis. Já vendeu quatro, porque eu trouxe dez desses aqui. Então, ó. Vendeu quatro só nesse período aí da mercearia de lá pra cá. É bastante venda, tá? Quanto produto? Vênish, né? Pra tirar manchas e tal. É verdade. Gente, isso possibilitou a gente voltar também com alguns, ó. Que a gente tinha algum tempo que a gente não trabalhava. Então o Campnudos é um dos que a gente pega pouquinho, tá? Lá na distribuidora a gente consegue pegar pouca quantidade. Só pra poder ter ele aqui, tá? Sei que ele subiu um pouco de preço, mas exposto sim. Tá vendendo, tá? Coisas que a gente tinha parado de comprar e a gente tá voltando a comprar agora tendo mais espaço, tá? Eu tava falando pra vocês que o Downing, sucesso total, vendendo bastante, bastante mesmo. Esse já tá validado, já tá consolidado, tá? Outra coisa também que a gente ficou um bom tempo sem, ó, é esse sabão em pasta. E eu tenho algumas clientes que gostam. A minha sogra, por exemplo, sempre me cobrava isso aqui. Então, peguei meia dúzia, gente, ó. Tem um fornecedor nosso aí que ele consegue fazer pra gente um preço bom pegando 6 unidades, 10 unidades, daí a gente consegue negociar um preço e colocar num preço competitivo, né? Temos, mas a última vez não deu certo, tá? Esse produto aqui, a última vez que ficou, flopou, mas não foi esse, foi aquele rosa, sabe? Um rosa, chama do cristal, parece. Isso. Porque ele lá não é bom, gente. Aí a gente colocou esse aqui. Que é uma marca também que tava em todo mercado que a gente fez pesquisa, essa de pó. Então é a marca certa. A mesma coisa é esse aqui, ó, o brilho alumínio. Eu lembro que até trouxe vídeo pra vocês antigamente falando que não vendia, não vendia, não vendia, só que a gente tava trabalhando com a marca errada, tá? E a quantidade também a gente tinha pegado uma caixa. Então, dessa vez, lição de casa, pego seis unidades dessa marca aqui, ó. Essa aqui é a que vende na minha cidade. Mas aquele lance, a pessoa reconhece. Reconhece. A pessoa vê isso aqui, já sabe que é o brilho alumínio. A pessoa via aquele negócio cinza, aí a pessoa... Já não batia a identificação. A pessoa falava assim, o que que é isso? Exatamente. É tudo isso. Aí a gente aproveitou também, gente, aqui na parte de espaço e ampliamos a nossa quantidade de macarrão, tá? Então a gente trouxe macarrão aí diferentes, tá? Macarrão, ó, espagueti 3,95. Enfim, a gente conseguiu comprar esse aqui, ó. Esse al dente, ó. 750 gramas da Piraquê. Um macarrão bom, tá? E um macarrão, assim, que tá no preço muito bom também, comparado com os outros. Mas ainda não teve aquela aceitação. Ainda o pessoal tá muito pegando ainda os outros mais baratinhos, né, gente? É, o que tem que... Olha que delícia e unífico, que é 3,95. Tá? Esses, assim, sub-4, sempre vendeu muito bem. Exatamente. Esse aqui também, de 4,25... Vende também. Ele vende bem, porque o pessoal conhece bem, né? Essa marca aqui. Parafuso. Vende bem. Vende bem. Tá? Sopinha. Também tem um cliente. Esse daqui eu também tenho um cliente. Tá vendendo legal também, tá, gente? Isso, o que gosta. Então, esse aqui, eu preciso redescobrir, eu preciso achar o público, eu preciso que ele venha aqui. Vou fazer uma divulgação aí, né? Não, não só divulgação, mas vamos observar, porque eu acho que o cliente que vai levar isso aqui, é o mesmo cliente que leva isso aqui. Vamos ver. Eu acho, tá? Vamos observar. Mas, por enquanto, a única que levou foi minha mãe. É, tá meio devagar, mas tudo bem, gente. Isso é normal. A gente já sabia que podia acontecer de um produto ou outro não ser tão bem aceito pelo público. Tudo bem, faz parte. Vai vir muito mais coisa nova por aí. Em parte de doces, então, gente, colocamos muita novidade que a gente não tinha, tá? Por exemplo, essa daqui da Nestlé, ó. Quauch, Galak, esse Trento Beats também vendeu bastante. Só tem uma aqui, ó. Tá até com o negócio segurando ali. Vai chegar mais hoje novidade deles, vários sabores. Kit Kat. Fizemos uma pequena sessãozinha aqui também de chocolates. Então, se a gente está investindo em novidades... Trento Mini. Trento Mini também a gente conseguiu comprar, ó. Baratinho. Mentos. Tem muita coisinha nova que a gente não tinha. E a ideia justamente é essa, né, gente? A gente ampliar o mix de produto e não deixar o cliente na mão. Essa é a ideia. Exatamente. Ter os produtos, vender mais, mas procurar fazer isso de uma forma inteligente, tá? Porque antigamente, o que que era? Era o leite de coco de marca errada. Muita coisa de marca errada, é. Entendeu? Era isso aqui, tá? Que não deu bom aqui. Então, você aí, ó... Tipo, square. Isso aí é difícil de vender. É, eu não coloco. Mas como um aparelho, né? O refil também tem procura, mas é pouca, gente. É... O que a gente faz? A gente vai no mercadinho da cidade, em outros mercadinhos. Chega lá, compra alguma coisa, dá uma olhada, olha qual marca que eles estão vendendo. Porque o pessoal que é maior que você em mercado, eles já são referência no bairro deles. Então, o que acontece? Você indo lá e vendo quais produtos que eles trabalham, já encurta o trabalho. Você já fala, opa, essa marca que o pessoal está comprando. Pronto. O que é fácil de você recorrer. É outro produto também que eu estou querendo colocar aqui, tá? Mas eu tenho que pegar fracionado. A gente tem que pegar meia dúzia só. É o IP de coco. De coco, que é o detergente, gente. Teve gente procurando. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai manter esses dois aqui que mais vende, ó. Tanto o neutro como o cli. E a gente vai fracionar algumas outras, quando tiver no preço bom, né? A gente vai colocar pelo menos seis de coco ali e vai colocando umas variedadezinhas que o pessoal gosta de variedade também. Sempre aparece alguém procurando. E você me perguntou o que o IP de venda aí foi a única coisa assim, né? Detergente de coco. O pessoal está começando a usar muito isso para poder lavar roupa, essas coisas assim. Lavar o cachorro também. Isso. Então já ocorreu de umas duas ou três vezes. Quando a gente abriu aqui, a gente colocou e não deu certo. Não vendeu. Sabe? O negócio... Mas hoje a gente já está numa figura diferente. A gente tem mais clientes. Tem mais clientes também, né? Exatamente. Hoje a gente está tendo mais clientes. Então algumas coisas tendem a aprender. Inclusive eu vou perguntar para vocês o que você vende aí que a gente não tem. Que você viu que a gente não tem. deixe essa dica para a gente porque aí é importante a gente pesquisar, saber e ir atrás para poder colocar aqui também. Porque a gente quer aumentar o mix e automaticamente aumentar também as vendas. Perder menos venda, né gente? Exatamente. Mas eu acredito que a gente está no caminho correto aí. Apresuntada a gente está tendo. Mussarela. Exatamente. É coisas que não tinha, gente. Essa parte aqui. A mussarela já vem fatiada da BRF. O apresuntado aqui da Beef Puff. A mortadela que já era sucesso aqui. Então essas coisinhas novas coloquei também essa semana. Esse semil de morango que está vendendo muito bem. Está sendo bem aceito. Coloquei a Pepsi também que eu não tinha. Era só Coca-Cola. Coloquei até o It aqui de cola também. Todos os sabores de It. A gente está aumentando bastante as variedades e está dando resultado. E mais ou menos essa vai ser a nova linha do trabalho agora. Peixe também não tinha. Agora tem. Então vender. Está vendendo, exatamente. Então é isso, amor. O vídeo é esse aí. Deixa nos comentários o que vocês vendem bem que a gente não tem aqui para a gente poder aumentar. Deixa o like e se inscreve no canal. Valeu, até o próximo vídeo. Boas vendas.